Olá, muito boa tarde. Começa agora o agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Segunda-feira, semana começando, a semana mais curta, aqui no Brasil tem feiradão pela frente, virado de corpos cresce na quinta-feira, possivelmente o mercado financeiro não funcionará, mas a semana começa bastante agitada, exatamente no mercado financeiro, por conta de preocupações com a inflação nos Estados Unidos, isso já afetou o mercado na sexta-feira, tendência de um aumento mais forte nas taxas de juros nos Estados Unidos, tem reunião do Banco Central americano esta semana, quarta-feira, aqui no Brasil também, terreno no nosso Banco Central, tudo apontando aqui para um aumento, nos dois casos aqui, da taxa de juros, as taxas básicas da economia, tanto nos Estados Unidos quanto do Brasil. E tudo gerando aqui um clima de muita aversão a riscos, assim como na sexta-feira, a semana também começa da mesma forma, o pessoal fugindo dos mercados de maior risco, que inclui as commodities, inclusive as agrícolas, e o mercado financeiro despencando aqui, bolsas de valores, por exemplo, com queda generalizada. É o que a gente vai ver a partir de agora aqui no nosso agrimercado, mercado agrícola e financeiro também, no meio do dia, nesse início de semana, segunda-feira, início de tarde de segunda-feira. Vamos lá, mercado financeiro aqui no Brasil, dólar operando com forte alta, como sempre acontece, o pessoal foge dos mercados de risco, se refugia na moeda americana. O índice Bovespa está despencando, mercado de ações aqui com queda de 3 pontos percentuais e o dólar subindo, como eu disse, 2,6% a R$ 5,12. Ou seja, ultrapassou, disparou acima dos R$ 5,00, que fazia tempo que não acontecia. Lá fora, a bolsa de valores despencando também, o índice Dow Jones na bolsa de Nova Hora cai 2,7%. O índice DAX na bolsa de Franco já fechando com queda também de 2,5%. Xangai na China também já fechou, esse com queda de 0,9%. E o petróleo também desaba, hoje está caindo 1,6%, quase abaixo lá dos R$ 120,00 o barril, o petróleo tipo Brent, que é referência, inclusive, para o nosso, aqui da Petrobras e para o mercado internacional como um todo. Mercado de comodos agrícolas despencando, generalizadamente, não tem nenhuma exceção praticamente. O que está acontecendo é o seguinte, preocupação com a inflação nos Estados Unidos, dados que saíram na final da semana passada, apontando aqui um índice acumulado de 8,6% nos Estados Unidos, parece inflação brasileira, coisa que os americanos não conheciam há 40 anos, 40 anos quando você atingiu um nível tão elevado. Então, essa é uma das preocupações que está derrubando as bolsas, estão fugindo do mercado de risco, por medo aqui, de recessão nos Estados Unidos e isso pode significar também recessão global e com aumento da inflação, consequentemente aumento das taxas de juros que acabaram freando o comportamento, o ritmo de crescimento da economia global. Outro fator que está influenciando os mercados é o recrudescimento, o retorno de novos casos de covid na China. Parecia que havia um controle, depois de dois meses praticamente com lockdowns violentos, fortes, especialmente em Xangai. Os casos estão retornando, aparentemente com força outra vez e gera perspectiva de novas travas na economia, nas atividades empresariais e isso é um dos fatores, por exemplo, que está afetando o humor do mercado, inclusive derrubando o próprio petróleo também, por redução, a tendência da redução do seu próprio consumo, pela redução da atividade econômica na segunda maior economia do mundo. Então, vamos lá, mercado de commodities, refletindo toda a situação que eu citei, tudo despencando aqui, soja cai 3,3%, são mais de 50 pontos de queda na Bolsa de Chicago nesse momento, isso assusta, é claro, produtores aqui que têm soja para vender. Milho também está caindo bastante, 1,7%, o trigo também cai 1,3%, perdão, 1,2%, o arroz não é diferente, cai um pouco menos, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, queda do algodão em 1,3%, café arábica despenca 3,3%, açúcar bruto em Nova York, menos 1,4%, suco de laranja também desaba 2,6%, cacau menos 2,5%, todos eles índices bastante fortes, bastante elevados, bastante acentuados de queda no mercado de commodities agrícolas nas bolsas internacionais. E aqui no Brasil, o mercado do boi gordo também vinha se recuperando ultimamente e também está desabando, caindo bastante hoje, um ponto percentual, contrato futuro de agosto na B3, R$ 331,00, arroba. Depois de uma boa alta semana passada, o boi também se rende a esse mau humor global e isso também afeta a sua cotação aqui no nosso mercado futuro. Muito bem, é pouco a gente vê as notícias mais importantes desta segunda-feira, início de semana, mas antes disso vamos para outro assunto extremamente importante neste momento, que é falar um pouquinho sobre o clima, a situação climática aqui no Brasil, a semana começa bastante fria, particularmente no sul do país. Eu converso agora, para nos esclarecer mais sobre isso, com Alexandre Nascimento, que é agrometeorologista da Rural Clima. Alexandre, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Conta para a gente, já dá de novo essa semana? Como é que está começando essa semana aqui, pelo menos aqui em São Paulo, estou sentindo que está bem frio. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Pois é, a semana começou gelada, para combinar com a geada, em grande parte do país. Bom, Silmar, geada generalizada aí, do ponto de vista agrícola, nós observamos apenas no sul do estado do Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Havia uma apreensão bem grande por conta dos produtores de milho do Mato Grosso do Sul, do norte, noroeste do estado do Paraná, a respeito dessa super queda de temperatura, por vários motivos. Primeiro que o ano passado, né, terminou assim pegando de forma forte e trazendo grandes transtornos aí aos produtores dessas regiões. Segundo que esse ano houve um alarde bem grande em relação a isso, por conta aí de alguns institutos, e o pessoal olha sempre o retrovisor e lembrou do ano passado, então havia aí uma preocupação bem grande. A boa notícia é que nessas áreas produtoras aí a situação foi relativamente tranquila. tranquila depois, né, que a temperatura caiu e houve pouquíssima geada só em áreas de baixada e mesmo assim mais na grama mesmo, né, no capim ali rasteiro do que realmente no milho. Então a gente teve aí temperaturas extremamente baixas em todo o centro do sul do Brasil, né, mas geada forte mesmo, né, pra milho não teve. Então essa aí foi a má e a boa notícia ao mesmo tempo, né. O que ajudou um pouquinho também é que antes da super queda de temperatura choveu bastante. Então hoje cedo eu conversava até com um produtor ali do sul do MS, a temperatura na propriedade dele chegou aí a 2 graus, 4 graus, né, mas não houve geada, né, abaixo de 4 graus normalmente já tem condição, mas depende muito também da condição de umidade naquela região, se tem vento, se tem nebulosidade, enfim, no final de semana teve vento e nebulosidade e hoje ainda teve temperaturas baixas, mas talvez por conta do excesso de umidade aí das últimas semanas a situação terminou passando, né, sem a formação, o que de certa forma a gente fica bastante aliviado, né, Silvão? Pois é, havia uma preocupação muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, né, um excesso de chuvas que vinha atrapalhando o início do plantio da nova safra de trigo, já estava atrasando já o plantio, e parece que tem previsão de volta de chuvas essa semana também, mas no final de semana é isso mesmo, né? Exatamente, esse mar em plena laninha, né, a chuva continua, nós, obviamente que assim, passou a frente fria, entrou o ar extremamente frio, normalmente esse ar extremamente frio é extremamente seco, então a gente tem uma trégua aí, começo no final de semana, fica sem chuva nenhuma, pelo menos aí até quarta-feira, mas depois, como você já falou aí, volta a chover, nós teremos mais uma frente fria, essa próxima não traz queda de temperatura sob o ponto de vista de preocupação com o geado, esquece, não tem, mas tem bastante chuva aí, né, entre, mais ou menos aí, sexta-feira, né, e o final da outra semana, então a gente vai ter aí uma semana com bastante chuva no estado do Rio Grande do Sul. Bom, então o clima agora nessa época é de São Paulo para baixo, né, que tem alguma anomalia, lá para cima acabou, chegou a estação seca, porque não acontece mais nada agora, né, Centro-Oeste, por exemplo, ou tem alguma novidade aí que possa ser diferente do tradicional, que é a secura dessa época? Pois é, Silmar, o que preocupa um pouco, né, e de certa forma até aconteceu nessa última frente fria, é chover ali no oeste, noroeste do estado do Mato Grosso, né, o algodão ali já está quase no ponto de colheita, né, então se chove termina perdendo um pouco de qualidade, nós tivemos aí umas chuvas na semana passada, do final dessa semana para o começo da outra pode dar mais algumas garoadas, então atenção só a esse fato mesmo, o restante de Mato Grosso, em Goiás, no Mato Pígua de forma geral, né, Minas Gerais, aí zero chuva mesmo, o clima do Cerrado já nasceu no seu sinal seco, né, mas nessa região aí do Mato Grosso, preocupa um pouquinho exatamente essa cultura aí, que nessa época do ano não seria muito legal que chovesse, e deu uma chuvinha, e pode chover um pouco mais aí no início da próxima semana. Alexandre, uma coisa que está preocupando bastante os produtores aí, inclusive o pessoal do café, é que o inverno nem começou ainda oficialmente, no calendário pelo menos, mas desde maio nós já estamos vendo o inverno aqui rigoroso, e imagina para frente então, já que essa coisa vai até agosto, setembro eventualmente. Tem algum susto pela frente aqui, que possa nos preocupar em relação, por exemplo, ao pico do inverno, para café com geada, por exemplo, como é que está o radar de vocês aí, um pouco mais para frente, não sei se é possível, geada a gente sabe que não tem como prever, né, mas vai ser um inverno frio. Olha, Silvão, a gente vem comentando bastante aqui, né, todo ano, vamos dizer assim, é a mesma história, né, dá uma esfriada boa ali em abril, em maio, e a preocupação sempre fica o que vem por aí. Esse ano, eu diria que o que vem por aí é mais fraco do que já veio, né, pelo menos assim, olhando aí em grosso modo, né, como você falou, com tanta antecedência assim, fica difícil você conseguir precisar, mas essas massas frias desse final de outono, pelo menos assim, do ponto de vista, em princípio, né, não tem como a gente precisar com tanta... Mas eu acredito que elas sejam mais fortes do que o que vem adiante. E só para desmistificar um pouco isso, né, na realidade, o que que acontece, né, o inverno, você tem, na realidade, lá no dia, se não me engano, acho que entra no dia 21, a hora de junho, oficialmente, então, na teoria, né, que não funciona muito, mas na teoria, o dia 21 seria o dia mais frio do inverno, né, por quê? Porque é quando a Terra e o Sol estão em sua maior distância, isso se tratando de hemisfério sul, né, então seria, na teoria, o dia mais frio. Então, pode ser que, às vezes, a ida até esse ponto mais frio seja, assim, com dias mais frios do que o retorno, né, então, não necessariamente, se a... O que eu quero dizer, né, que não necessariamente, o outono sendo frio, o inverno vai ser ainda mais frio, às vezes pode acontecer exatamente o contrário, é isso que eu quero dizer, né, então, mas vamos acompanhando aqui no dia a dia, pelo menos, em princípio, né, o pessoal do Café, por exemplo, no sul de Minas, estava olhando bastante o retrovisor, né, o ano passado foi terrível, né, aquelas geadas de junho e julho, esse ano, já as duas frentes vezes que passaram, passaram meio que batidas, sem provocar muita coisa, provocou qualquer temperatura, óbvio, mas não provocou geada, e, pelo menos assim, olhando hoje, em grosso modo para frente, no princípio, eu não aposto em nada, em nada muito frio, não, lógico que mais perto a gente vai olhar com mais carinho, né, com mais acurácia, mas, pelo menos hoje, olhando para frente, eu diria que esse frio de agora e o de maio serão, né, muito mais fortes do que o que vem pela frente. Muito bem. Alexandre, vamos lá para o nosso principal concorrente dos Estados Unidos, agora está terminando o plantio da safra deles, soja, milho, algodão também, o começo desse foi um pouco atrasado, lá, claramente, porque o clima não estava ajudando, tinha excesso de chuvas, muito frio na parte mais norte do cinturão agrícola deles, lá perto do Canadá, essa situação melhorou, melhora daqui para frente, tem muito susto ainda para a gente assistir por lá, porque lá estão, é bom entrar agora na fase mais crítica, né, a partir de julho, agosto, normalmente a fase mais crítica do desenvolvimento das lavouras americanas. Por enquanto, está tudo normal por lá, não? Olha, Silmar, como você falou, é um normal, mas é aquele normal, assim, sempre com muito susto. Só para ter ideia, em relação ao atraso, né, em relação ao ano passado, está super, foi super atrasado, aliás, eles não terminaram ainda, está cerca aí de 10 pontos percentuais, né, em quantidade de área semeada, atrasado em relação ao ano passado. Em relação à média dos últimos cinco anos, né, está bem próximo ali, 1% atrás, né, enfim, né, dado o atraso inicial, os caras têm muito maquinário, tem bastante gente, já conseguiram, né, equalizar com a média histórica dos últimos cinco anos. Mas, por exemplo, essa semana é uma semana de pouquíssima chuva e muito calor, né, no meio oeste americano. Então, isso pode ser, né, que dê algum replantio, ou que, de repente, ali, se não tem área semeada, eles vão esperar um pouquinho mais, né, semana que vem, a promessa é de chuva para essas regiões. Então, quer dizer, vai sempre ficar naquele, sabe, olha, se não chover em uma semana, eu vou perder tanto. Aí, às vezes chove, às vezes não chove. Então, vai ficar de agora até agosto nesse, nesse, como você falou, nesse sofrimento, né. Então, julho e agosto, olhando hoje os modelos meteorológicos lá para os Estados Unidos, ambos colocam chuva abaixo da média, o que não necessariamente quer dizer que não vai chover, não é isso. mas mostra uma certa irregularidade de chuva. O que que isso quer dizer? Que vai continuar os sustos, né, a gente aqui na rural, nós não nos atrevemos, né, a falar em quebra, muito menos quanto que vai quebrar. Mas, se a gente tivesse que apostar em alguma coisa, a gente apostaria em alguma quebra para os Estados Unidos. Exatamente por causa disso, tá tudo muito ali no fio da navalha, né, muito na corda bamba. Então, já começou atrasado, aí essa semana ainda tá sem chuva, semana que vem pode ser que chova, e se não chover? Né, como é que fica esse oeste americano? Vai dar tudo replantio, né, vai ter perdas irreparáveis, né, fica tudo muito difícil de responder. E ainda tem essa promessa de chuva de normal abaixo da média, tanto para julho quanto para agosto. Repito, não quer dizer que não vai chover, mas mostra uma certa irregularidade, né, que lá no fio da navalha pode ser, no mínimo, né, uma flutuação mercadológica. Então, vamos aí com, né, existe essa possibilidade, sim, né, é difícil você bater martelo agora, né, seria bastante leviano de nossa parte falar numa situação assim, bater martelo em cima disso, mas, assim, a situação, né, a ladinha nunca é muito amigável ao americano e super enfraquecida, mas ela continua. Muito bem, tá aí Alexandre Nascimento, agrometeorista da Rural Clima, nos atualizando aqui sobre a situação e tendências do clima aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que é, tá no olho do mercado agora porque vai começar o período mais crítico do desenvolvimento da safra americana e tudo isso tem tudo pra mexer com o mercado caso haja alguma anomalia. Falta que o mundo tá precisando de uma boa safra de graus, situação tá apertada, especialmente do trigo, função de guerra, função de pandemia e a gente quer que tudo dê certo pra todo mundo, não só aqui, mas também lá nos Estados Unidos. Alexandre, a gente fica por aqui, então por enquanto, muito obrigado pela entrevista, uma boa semana pra você, até uma próxima, obrigado, hein? Até mais, seu Marco, que coisa só chamada, né, abraço a todos. Ótimo, obrigado. Bom, a gente já falou bastante de clima, vou pular aqui, nós temos um VT sobre clima lá no Rio Grande do Sul, mas já falamos sobre o Rio Grande do Sul, tá bom, direto com o nosso mercado físico nesta segunda-feira, começando pela soja, vamos lá, preço da soja no mercado físico, preços pra tudo que é gosto aqui, na sexta-feira nós tivemos aqui Chicago em queda e o dólar em alta, então ficou meio, quase tudo perto do zero a zero, que é o caso de Paranaguá, caiu um pouquinho aqui pra R$ 201,50, passo fundo ficou estável, R$ 199,00, mesma coisa pra Cascavel, R$ 196,50, Rondonave R$ 180,50, Sorriso, aqui tem um aumento, R$ 170,00, 0,6% de alta, Rio Verde e Goiás Estado, R$ 179,00, Dourado R$ 185,00, também não alterou, Barreiras lá no Oeste Baiano, outra praça que a gente ressalta aqui, que é um polo importante, com alta, 0,9% para R$ 177,50. Vamos ver o milho, o preço do milho no mercado físico, é uma alteração aqui no Porto, Paranaguá alta de 1,1%, R$ 95,00 por saca, o restante aqui, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, refletindo aí na condição de mercado de sexta, sem alterações, daqui a pouco a gente vê mais informações aqui do mercado físico, mais cotações, antes disso, vamos para as nossas notícias de hoje, olha, o plenário do Senado, nesta segunda-feira, está por votar a qualquer momento aqui o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. Os senadores seguem nas negociações em torno do projeto de lei. O prazo de apresentação de emendas encerrou agora no final da manhã desta segunda-feira, e o relator Fernando Bezerra vai ter que analisá-las para, se for o caso, incluí-las no voto dele. O parlamentar já apresentou a primeira versão do relatório em plenário na semana passada e inseriu no texto mecanismos de compensação aos estados. Segundo o Fernando Bezerra, com o projeto, há estimativa de redução de R$ 0,76 no litro do diesel e de até R$ 1,65 no litro da gasolina, dependendo de cada estado. Claro que tem variações em termos de estado. Bom, em frente, olha, o Brasil é campeão mundial de crescimento da produtividade agrícola. O país está colhendo mais, sem necessidade de aumentar a área plantada. Vamos ver. É época de ajustar o solo para a safra de inverno. Em uma área de 400 hectares, na cidade de Arruio dos Ratos, o Giovanni planta aveia, que servirá de cobertura para a área onde será cultivada a soja no verão. Usando a técnica que protege o solo e mantém a umidade, o agricultor aumentou a produtividade de 45 para 65 sacas por hectare. Tu pega a tecnologia que hoje é algo assim que muda a todo momento e tu vai atualizando e vai agregando tudo isso junto ao teu manejo. É com trabalho, mas também com tecnologia, que a produção agrícola brasileira cresceu 400% entre 1975 e 2020. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a produtividade maior responde por quase 90% do crescimento do agronegócio no país nos últimos 45 anos. Um bom exemplo é o trigo. No final da década de 70, a média era de 600 quilos produzidos por hectare. No ano passado, foram quase cinco vezes mais. O avanço no monitoramento do clima também tem sido aliado dos produtores para decidir o melhor momento de plantar e colher. Em 1995, o Brasil tinha menos de 300 estações meteorológicas. Hoje, são mais de 11 mil. A ciência desenvolveu sementes mais resistentes. E ainda tem os tratores com GPS, novos fertilizantes e até drones que ajudam no controle das lavouras. Tecnologia que deve levar a próxima safra de grãos a um novo recorde. Nós temos condições de duplicar a produção brasileira de grãos na mesma área com o manejo do sol. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, agrícola aqui, no interior do país, na manhã desta segunda-feira. Vamos falar do boi gordo agora. Boi gordo aqui com valorização. O boi gordo tinha caído bastante ultimamente, agora começa a reagir. Estava a reagir no mercado futuro, agora começa a reagir também no mercado físico, aumentando a procura dos frigoríficos. Aqui Cuiabá com alta de 0,4% para R$ 276,00 a rouba. Campo Grande, Espino, 3,6% para R$ 290,00. Tem alta aqui em Marabá, também no Pará, 0,7% para R$ 272,00. No Rio Grande do Sul, o Oeste e Gaúcho também com alta de 0,9% para R$ 10,80 o quilo vivo, equivalente a R$ 324,00 a rouba. Vamos ver o café. Preço do café com queda na mãe de hoje, 0,8%, R$ 1.300 no sul de Minas, R$ 1.310,00 por saco de 60 quilos no Cerrado Mineiro, também queda de 0,8%. Tem queda também lá no Conilon, tanto em Vitória quanto lá em Cacoal. Vitória aqui queda de 0,7% para R$ 685,00 por saco de 60 quilos. Vamos ver o arroz. Preço do arroz em casca no sul do país, principal região produtora, queda média de 0,1%. Região Central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, por exemplo, R$ 71,30,00, saco de 50 quilos do arroz em casca. Vamos ver o algodão. Preço do algodão no mercado físico com queda aqui de 1,3% a 1,4%. Base São Paulo, algodão em pluma, R$ 7,68,00 pela Libra Peso. Muito bem, bom, temos mais uma notícia aqui de interesse. Olha, aconteceu nesse domingo, agora, ontem, a abertura da Conferência Mundial da Organização Mundial do Comércio em Genevra, na Suíça. O governo brasileiro pediu para a comunidade internacional encontrar uma forma de fechar um acordo para garantir a estabilidade dos mercados de alimentos. Informações com o coronelista de assuntos internacionais da Band News TV, Jamil Chade, falando diretamente de Genevra. aqui, estamos diante da OMC, Organização Mundial do Comércio, que abre a sua conferência ministerial, era, de fato, o quinto ano consecutivo sem uma reunião ministerial da OMC, por vários motivos, mas principalmente por conta da pandemia e depois por conta de todo o impasse na negociação da própria entidade e agora, finalmente, a conferência é aberta. É aberta num momento, como a diretora da OMC falou, de crises simultâneas sem precedentes. Alimentos, energia, inflação, guerra e, claro, a própria pandemia. O Brasil, nos próximos dias, vai apresentar uma proposta para tentar ajudar a estabilizar os mercados internacionais de alimentos. Isso, claro, tentando estabelecer algum tipo de regra sobre exportação ou, na verdade, restrições à exportação. Só aqueles países que, claro, diante do perigo de um salto na inflação, decidem que não podem mais exportar. Isso, claro, gera um aumento ainda maior nos preços do mundo inteiro. Esse é um ponto. O outro ponto sobre os subsídios, agricultura, enfim, um pacote sólido, pelo menos a tentativa aqui, para tentar estabilizar o mercado mundial de alimentos. Lembrando que a ONU já alertou a alta no nível, pelo menos nos preços, eles batem recorde, claro, de alimentos e também com impacto direto na pobreza do mundo inteiro. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Voltamos mais tarde aqui com o fechamento dos mercados e outras notícias de destaque nesta segunda-feira. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho